E é nesse clima gostoso, super leve, que a gente vai conversar sobre bicicletas, ou melhor, sobre um blog dedicado às magrelas. Pra gente começar, meninas, eu queria entender o que é o Mais Magrelas. O Mais Magrelas é um blog que se propõe, que ele tem o objetivo de incentivar o uso da bicicleta na nossa cidade. E aí a gente quer falar sobre moda pra andar de bicicleta, sobre o que está sendo feito de política, de incentivo, contar um pouco de histórias de pessoas que sempre foram apaixonadas por magrelas, que têm uma vida relacionada com a bicicleta. Então é um pouquinho de tudo isso. É um jeito diferente de fazer pressão no governo, na prefeitura, em todas as prefeituras. A gente quer fazer também pressão nos empresários, né? Por que não? Então se o seu estabelecimento não tem um bicicletário, ei, você está perdendo uma clientela. E todos esses assuntos, eles são tratados de uma maneira bem leve, não é? Como a gente, né, somos meninas e espalhamos leveza por aí nas nossas bicicletas, acho que a gente quis trazer um pouco disso do nosso dia a dia pras pessoas, né? Mostrar que não é um bicho de sete cabeças. E por que fazer um blog? Quem responde? Adoro essa brincadeira de quem responde. Muita gente chegava pra gente e falava assim, como vocês têm coragem de pedalar? Como vocês têm coragem de sair de casa de bicicleta? Como vocês têm coragem de sair à noite na cidade? E não é assim, não é esse terror todo, entendeu? E é isso que a gente quer mostrar, que não é só problema, tem um lado bom, que é muito maior, na verdade, né? Outro objetivo que a gente tem também é de as pessoas que gostam de bicicleta, mas que têm medo, às vezes, de botar a bicicleta na rua, se sintam mais à vontade. Faltou uma coisa importante. O que? Nós não somos contra os carros, não é uma batalha contra os carros, a gente quer harmonia. Então vamos terminar a nossa conversa, o nosso bate-papo, pedalando? Pode ser? Então vamos lá, vamos pedalar. Mais magrelas por aí. E aí E aí E aí E aí